No capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar acerca da lei A lei enquanto tendo, vindo antes da plenitude do tempo Lógico, se na plenitude do tempo Deus nos resgatou da lei Então a lei é algo que só vai até esse momento da plenitude do tempo O apóstolo Paulo vai falar-nos da lei em três aspectos Primeiro, vai nos falar sobre a temporalidade da lei Vai nos mostrar que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai Ainda que tenha sido dada por Deus, ela tinha um tempo determinado para se esgotar Para afindar-se Então o primeiro aspecto que vamos verificar em Gálatas é a temporalidade da lei Segundo, ele vai nos mostrar o papel pedagógico da lei Vai nos mostrar como que a lei desempenhou um papel pedagógico E por fim, ele vai nos mostrar a lei enquanto uma alegoria Nesse sentido, a lei enquanto, vamos lá irmãos, atenta aí A lei enquanto, o tempo, a lei enquanto, o seu aspecto pedagógico A lei enquanto, alegoria, haveria de findar-se Porque se é temporal, haveria de findar-se Se é pedagógico, haveria de chegar à maturidade E se é simbólico, haveria de encontrar-se com a sua realidade Esses três aspectos estão aqui Abre a sua Bíblia, capítulo 3, primeiro aspecto A partir do versículo 15 O apóstolo Paulo vai explicar Eu quero que os irmãos marquem na sua Bíblia Que do capítulo 3 de Gálatas, versículo 15 ao 22 O apóstolo nos fala sobre a temporalidade da lei Você vai chegar hoje à noite em casa E vai fazer a leitura dessa porção Porque eu não tenho como fazer a leitura agora com os irmãos Em razão do tempo Não da plenitude do tempo Mas do tempo do relógio Que está passando ali agora Ok, pessoal? Então veja Como é que o apóstolo Paulo explica teologicamente Que a lei, ela teve um papel temporal Dentro do propósito de Deus Isto é, a lei, ela não se estende de eternidade A eternidade, como muitos pensam e assim ensinam Não, a lei de Deus, ela existe desde o céu Quando tudo era perfeito E aí depois continua a existir no Éden E existiu na época de Moisés E existiu na época de Cristo E existe hoje na era da igreja E vai existir pela eternidade sem fim Isso não é verdade A Bíblia nos ensina E o apóstolo Paulo Categoricamente nos afirma Que a lei, ela desempenhou um papel temporal Observe Galatas capítulo 3 Leia então comigo O versículo 16 que diz assim Ora As promessas foram feitas a Abraão E ao seu descendente Não diz e aos descendentes Como se falando de muitos Porém, como de um só E aos teu descendente Que é Cristo E digo isto 17 Atenção Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus A lei que veio 430 anos depois Não a pode abrogar De forma que vem a desfazer a promessa Porque se a herança Provém de lei Já não decorre de promessa Mas foi pela promessa Que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão Qual pois a razão de ser da lei? Ora, foi adicionada Por causa das transgressões Até que viesse o descendente A quem se fez a promessa E foi promulgada por meio de anjos Pela mão de um mediador Eu quero explicar para os irmãos Como que Paulo Ele pensa a questão Do tempo da lei Olhem para mim por um momento Imagine que Diz a escritura no capítulo 3 Versículo 17 430 anos Antes da lei Considere comigo 430 anos Antes de Deus entregar a Moisés A lei no monte Sinai E portanto não havia ainda a lei Porque de Adão Até Moisés Não havia ainda a lei Romanos capítulo 5 Versículo 12, 13 e 14 Antes de vir Moisés A lei não havia Tanto é que em João capítulo 1 Versículo 16 diz A lei Veio por intermédio De Moisés Então Paulo está argumentando E dizendo Antes que viesse a lei Exatamente 430 anos Antes da lei Deus apareceu a Abraão Abraão protótipo da fé Do pai da fé Aquele que representa Todos os que haveriam De crer em Jesus Cristo Uma vez que o evangelho Foi pré-anunciado a Abraão Deus apareceu a Abraão Disse Abraão Eu farei de você Uma grande nação Eu vou te abençoar Grandemente Por meio do teu descendente Eu abençoarei Todas as famílias da terra Falamos de Abraão Hoje de manhã também um pouco Não foi? Naquele momento Abraão ele ouviu Diz a Bíblia Ele creu Naquela verdade Mas como sabemos Que todo homem Ainda que creia Na sua natureza humana Ele desconfia E ele desconfia Porque ele pensa Que o outro Que está falando É tanto quanto ele Que recebe a promessa Porque o homem Ele não somente mente Como ele também Pode se arrepender Daquilo que prometeu Mas Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Então Deus prometendo Abraão Abraão ficou assim Pensando Mas será que Deus Vai mesmo Me abençoar Deste modo? Porque Deus não fez Nenhum pacto Com Abraão Que fosse condicional Deus não disse Olha Abraão Se você Fizer isso Eu farei Aquilo outro Não existe Esse pacto De De dependência Ou esse pacto Condicional De Deus com Abraão Deus diz Abraão Eu certamente Te abençoarei Quando lemos Hebreus no capítulo 6 O apóstolo Paulo Ele argumenta Dizendo o seguinte Quando Deus prometeu A Abraão Que ele seria Herdeiro De suas promessas Vindo a fraqueza Da fé De Abraão Deus Interveio Com o juramento Dizendo Abraão Eu juro Por mim mesmo Que eu Certamente Te abençoarei Mas é onde vem Aquela questão Aquele questionamento Aquela pergunta E se eu E se o fulano E se o Beltrano Quando fala de salvação Que você lê os textos bíblicos Que você compreende Que Jesus Cristo disse Olha as minhas ovelhas Ouve a minha voz Eu lhes conheço E eu lhes dou a vida eterna E jamais perecerão eternamente Mas que palavra forte Jesus disse Que jamais Pereceremos Eternamente Aquele que veio a mim De maneira nenhuma O lançarei fora Aí você confia Naquela palavra Mas em seguida Vem aquele pensamento E se Eu fizer isso E se Acontecer isso Comigo Aí chegam Aqueles que entraram Lá na Lá na galáxia Né São aqueles inimigos Do evangelho E dizem Ah se você fizer isso Aí infelizmente Deus não tem como Cumprir a sua promessa A promessa de Deus Nesse caso Seria condicional Mas não é isso Que diz a escritura Quando Deus Fez a promessa A Abraão Vindo Abraão Que ele Vindo Deus Que Abraão Ele era frágil Na sua fé Você Abraão Eu vou te ajudar Na sua fé Eu disse Eu te abençoarei Mas eu vejo Que você fica Um tanto desconfiado Como quem pensa Deus fala assim Por que ele não me conhece direito Quando ele me conhecer Direitinho Que ele perceber Que eu sou capaz De chegar no Egito E mentir Acerca da minha mulher Dizendo ser minha irmã Com medo da morte Ele vai perceber Que eu sou fraco Que eu minto muitas vezes E vai querer retirar Sua promessa Mas Deus Vindo a fraqueza De Abraão Fala Abraão Eu vou te ajudar Na sua fé Para que você Creia absolutamente Eu juro Por mim mesmo Porque Deus Não tinha ninguém Maior do que ele Por quem jurar Porque aquele que jura Jura por algo Que é maior do que A si mesmo Não é isso mesmo? No caso Não tendo ninguém Maior do que Deus Eu juro por mim mesmo Eu certamente Te abençoarei E eu vou fazer Um pacto com você Você poderá depois Ler Gênesis capítulo Capítulo 15 Quando nos mostra ali Claramente Quando Deus Fala Abraão Coloca aqui os sacrifícios Pega aqui os animais Eu quero um cordeiro Eu quero uma cabra Eu quero umas rolinhas Partem todos eles no meio Coloca uma parte de um lado E uma parte do outro Porque naquele tempo Quando alguém fazia um pacto Com o outro Eles colocavam os animais Sacrificados Em duas partes Que representavam Uma parte E a outra E as duas partes Do pacto Então Passeavam Ali no meio Daquele sacrifício Como quem pactuava Como quem se comprometia Mutuamente Para cumprir Para cumprir aquele pacto Então Abraão pensou Deus vai pactuar comigo Deus pediu os sacrifícios Aí então Abraão pegou os animais Sacrificou Cortou ao meio Colocou uma parte de um lado Outra parte do outro E ficou aguardando Deus vir Para ambos Abraão e Deus Passarem no meio Para então Selarem esse pacto Que Deus havia feito Mas a Bíblia disse Quando estava chegando A tardezinha Deus colocou Um profundo sono Em Abraão E Abraão Simplesmente dormiu Diz a escritura Que Deus Passeou Sozinho Entre aquelas partes Porque o pacto Que Deus fazia Com Abraão Dependia Tão somente De um Isto é Dependia Apenas de Deus E não de dois Enquanto Deus Se comprometia Em cumprir A sua palavra Para com Abraão Abraão dormia O que significa Que essa promessa De Deus Deve nos levar Ao descanso